Mais um goleiro alto, foi bem, defendeu, o Santos já bateu, olha o Robinho, pedalou dentro da área, tocou pra trás, gol do Santos! Paulo Henrique Lima desviando pra dentro do gol na marca dos 6 minutos. O Robinho insistiu pelo lado direito, pedalou pra cima do zagueiro, foi pro fundo, bateu cruzado e o Paulo Henrique só teve o trabalho de encostar a bola pra dentro do gol. Na marca de 6 minutos, o Santos abre o placar da Vila, Paulo Henrique Lima, Santos 1 a 0. Lédio Carmona. Primeira vontade, porque o Robinho tá no jogo, tá atacando o tempo inteiro, muito afim do jogo, voltando pra ajudar a defesa, chamando a marcação. Do Navira aí, hein? Neymar vai pro mano a mano com o Jaime, puxou pro pé direito grande, bola pro Parada, aí pro André, só fazer, puxou, pé direito, gol do Santos! André! André! Depois de 2, 3, boas chances, agora ele teve calma, fez o corte, girou pra cima do zagueiro e bateu lá no cantinho. Toque do Neymar no meio das pernas do zagueiro, Pará tocou pra trás e o André agora com calma finalizou. Uma marca de 28 minutos, o Santos amplia na Vila Belmiro, André, Santos 2 a 0, Lédio Carmona. Fica muito fácil quando todo mundo joga a bola, né, Lédio? André, Neymar, Ganso, Pará, Robinho evidentemente, Santos vai tocando a bola com incrível facilidade. Já fez o corte o Santos, Robinho, lançamento, grande bola pro Neymar, ele o zagueiro, já cortou, foi pra dentro da área, pé esquerdo! Gol do Santos! Neymar! Nem deu tempo do Naviraense chegar no ataque, né, o Santos já tomou a bola, o Robinho já ligou o contra-ataque, e aí o Neymar teve calma, foi pra cima do zagueiro, chamou pra dançar, e aí bateu forte de perna esquerda. 29 minutos, o Santos já vai desenhando uma goleada na Vila Belmiro, Santos 3 a 0, Lédio Carmona. No segundo gol, a lição foi da troca de passe, no terceiro do contra-ataque, contra-ataque muito bem puxado pelo Robinho, velocidade na bola, Neymar recebe o livro, aí com habilidade ele sabe o que faz, né? Tinha 8, agora tem 9 gols na temporada. O Santos que lidera o Campeonato Paulista, que no domingo tem um clássico, né? Vai pegar o Palmeiras aí mesmo na Vila Belmiro. E lá vem o Robinho, agora vem o dele, foi pra dentro da área, por cobertura! Gol do Santos! Robinho, com requintes de crueldade, e com direito a cirandinha. Por cobertura, novo contra-ataque. Agora foi a vez do Neymar, ele aparece livre pelo lado direito, e na saída do goleiro bateu por cobertura. Na marca dos 32 minutos, virou goleada. Santos, 4 a 0. Lédio Carmona, faltava o dele, já não falta mais. Não falta mais, né? Agora quem devolveu o presente foi o Neymar, né? A defesa do Navira aí antes, tá toda aberta, o Neymar viu a projeção do Robinho, o toque final do Robinho, foi lindíssimo, esculachou, como diriam os jovens. Já puxou pela diagonal do meio, tocou por dentro pro Robinho, e a bola passou por ele, e o árbitro vai pegar a falta do jogador do Naviraense, que corria junto com o Robinho. Vai sair cartão amarelo, e é pro Pitbull, né? Então vai ser expulso do campo. O Jacob Pitbull, já tinha um cartão amarelo dos 13 minutos, e sai um amarelo agora pro Castelli, ali me pareceu, por reclamação. Paulo Henrique de novo, e Marquinhos, lá vem o Marquinhos, passou pela bola, Paulo Henrique por cobertura, na trave, olha o toque! Gol do Santos! Outra vez André! Na marca dos 37 minutos, a cobrança de falta do Paulo Henrique, a bola explodiu no travessão, e na volta foi só empurrar pra dentro do gol. O Santos amplia na marca dos 37 minutos, 5 a 0. Não tá revendo aí, a bola pega no travessão, e aí o André só empurrou o Lédio. De primeira, né? Ele pegou o rebote de primeira, tem centroavante que joga na lua, né? Ele conseguiu jogar dentro do gol. Ele tem muita habilidade também, é um jogador que completa bem o ataque do Santos, com o Neymar e com o Robinho. Agora, outra coreografia diferente, né? Mais um, o repertório é grande, hein? Não acaba nunca, já se deve ter pensado, mas... Saiu o Robinho, lançando pro Pará pelo lado esquerdo. Tem o André na área, tem o Robinho passando. Pará prendeu, rolou pra trás, Marquinhos, cabe o tiro, vem a batida, ouve o desvio! Gol do Santos! Marquinhos! Era um espaço, ele foi chegando, soltou a bomba. E aí contou com ajuda, né? A bola bateu no zagueiro e matou o goitado do goleiro Aldo. 45 minutos, o Santos faz 6 a 0, Lédio. Tava faltando do Marquinhos, né? Todo mundo fez do meio pra frente. Olha os passos que dão pra ele bater com o gole, e bate, ainda dá sorte. 6. Quanto que vai acabar isso, hein? Essa é a pergunta que não quer calar. Fim do primeiro tempo na Vila Belmiro! 6 a 0 pro Santos, em cima do Naviraense do Mato Grosso do Sul. Uma vitória que vai estraçalhando aí com o Jacaré do Cone Sul. Consegue tirar lá de trás, mas a sobra é do Santos com o Marquinhos. Boa, a bola do Giovani pro Neymar, foi pra dentro dar mais um corte. Outro lindo! Vai pintar um golaço, tirou o goleiro! Gol do Santos! Um golaço de Neymar! A começar pelo passe do Giovani. Veja só o toquinho que o Giovani dá na bola. Neymar sai driblando todo mundo. Tirou o zagueiro, mais um! Vem o goleiro, tirou também! E como diz a música, só não entrou e com o bolo e tudo, porque teve humildade em gol. Neymar faz o sétimo gol do Santos na Vila Belmiro. Lédio Carmona, esse aí é aquele que tem que sair, pagar ingresso de novo e voltar, hein? Pois é, obra-prima, né? Golaço! O passe do Giovani foi lindíssimo e o Neymar driblou 4, né? Gol de placa, gol que vai concorrer a prêmio de gol mais bonito do ano, da Copa do Brasil, de todas as competições no Brasil. Gol de placa do Neymar, né? Veja ali a cara do Jordão, o Jordão ficou olhando para o... Boa bola para o Robinho, tocou para trás, voltou para o Neymar, dominou, pode bater, preferiu o corte, mais uma finta. Aí abusou. Tocou de letra aqui para o lado esquerdo, parar, Neymar, de novo parar, foi para dentro, rolou para trás, dobrou para o André, bateu! Gol do Santos! Outra vez, André! Robinho comemora, o Neymar fez uma bela jogada com o Neymar, com o Pará aqui pelo lado esquerdo, o Robinho deixou a bola passar, e lá do outro lado, André, de pé esquerdo, mandou para dentro do gol, na marca dos 14 minutos, 8 a 0 para o Santos. Agora sim, Lédio, a maior goleada do ano. Agora ninguém alcança mais, pelo menos por enquanto, e bem que o Edgar falou, né? Que ia mudar ali a contagem de gols do André com o Neymar, né? Isso não vai parar tão cedo, oito, podemos chegar a dez, onze. Vai trabalhando aqui pelo lado esquerdo, o Paulo Henrique, grande toque do Neymar, de letra ali para o Mattson, devolveu no Neymar, devolveu no Mattson, vem o goleiro, a batida! Gol do Santos! Mattson, na tabelinha com o Neymar, bola para lá, bola para cá, os jogadores do Naviraense só olhando. E o Mattson cutucou do lado do goleiro. 20 minutos do segundo tempo, o Santos abre para 9 a 0 o placar. Estou achando que vai faltar número no placar da Vila Belmiro, meu caro Lédio Carmona. Tudo de primeira, mais uma vez, meu. O Mattson dá no Neymar, perde a bola, se projeta, ele não para em nenhum momento, o Mattson, e o Neymar não erra um passe, né? Toca de primeira, aí bota o Mattson na cara do gol. Tentou a jogada com o Zé Eduardo, ajeitou para o Mattson, foi para o chão, é falta nele. Falta o 16 ali. Marquinhos e Mattson, quem é que vem? É o Mattson, bateu! Gol do Santos! Mattson cobrando falta na marca dos 31 minutos. O goleiro chegou a bater na bola, mas não com a força suficiente para evitar que ela entrasse. 10 a 0 para o Santos na Vila Belmiro. Mattson fazendo gol de falta, Lédio Carmona. Olha, sem querer ser chata, a segurança foi bem feita pelo Mattson, mas é a saída para o Aldo pegar, hein? O Aldo foi com a mão mole, poderia ter espalmado essa bola tranquilamente. Era uma bola defensada. Péssimo gol do Santos. Péssimo gol do Santos.